Vamos falar do melhor chocolate do Brasil! Alô, secretárias! O meu Brasil Barunil! Parabéns a todas as secretárias! É Cacau Show, fez a semana da secretária, gente! Olha que beleza! Você, secretária, merece! Olha que coisa linda, gente! Cacau Show, trazendo no programa Piracicaba agora essa linda caixinha, dia da secretária. É a semana, viu? Você vai encontrar lá, viu, gente? Essa aqui tá no jeito, Neto. Tá no jeitinho, ó. Eu não sou secretário, posso comer? Posso? Aqui a gente é um pouco de tudo. É verdade. Às vezes a gente é secretário. É verdade, né? Aliás, a minha mãe foi secretária durante muito tempo da famosa fábrica da Prada. Fazia chapéus. Lembra da Prada, Ana? Você ouviu falar da Prada? Fez o chapéu do Giana Jones. A minha mãe era secretária executiva do proprietário da Prada. É verdade. É, trabalhando durante um tempo lá. É. Olha que beleza. Só que naquela época, quando você virava mãe, você tinha que abandonar. Que coisa, né? Você vê, você vai ser mãe e não precisa abandonar o seu trabalho. Não. Não é? Antigamente era assim. Olha que beleza, secretárias do meu Brasil. Neto, aqui temos bombons sortidos. Bombom ao leite sabor mousse de chocolate. Nossa. É esse aqui. Esse redondinho. Sim, sim. Esse quadradinho, se você quiser. Jogo da velha, ó. Jogo da velha, verdade. Fez jogo aqui. Esse aqui, Neto, é bombom ao leite sabor brownie e cookies. Nossa, que beleza. E o branquinho, Neto, é bombom de chocolate ao leite sabor mil folhas. Ah, eu vou no mil folhas. Eu vou no mil folhas. A Ana gostou. Gostou no mil folhas? Gostou, né, Ana? Eu vou te presentear. Vem aqui presentear um pra você. Mas é legal. Vem, Ana. Cacau show. Aqui somos todos secretárias, inclusive a Ana, né, Ana? A Ana é minha secretária particular. Mentira, né? Qual você vai querer, Ana? Você quer... Ei, Anny, Botucatu te conhece. Não é de agora. Você quer mousse de chocolate, brownie e cookies ou mil folhas? Não, fala direito. Como é que fica? Brownie e cookies. Brownie e cookies. Olha, olha pra câmera, você tá desse lado. Aqui, a câmera tem... Como é que é que é? Como é que é? Brownie e cookies. Ai, que chefe. Olha, Brownie and cookies. Vai. Vai, vai. Experimenta um Brownie and cookies. Vai. Come, 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 come. A gente quer ver se você come. Máscara, ó. Você sabe, né? Deixa eu ver dentro. Gente, ela morre de vergonha, mas a vontade de comer chocolate é maior. Supera. Supera a vontade. Supera a vergonha. Olha, que bem. Morde, Morde de novo, Ana. Você merece comer o chocolate. Como é que chama? Brownie. Brownie and cookies. And cookies. Isso aí, Brownie and cookies. E aí, se esbaldou agora, hein? Resumindo, Brownie and cookies, delicioso. Delicioso, maravilhoso. Eu tô aqui só com água na boca. Ó, gente, essa caixinha está disponível na Cacau Show pra você. Vou pegar isso aqui, ó. Você vai pegar mil folhas? Mil folhas. Olha que bonito, né? Gente, é um perfume. Não, essa, gente, é a linha gourmet. É um perfume, gente. Linha gourmet da Cacau Show. Cacau Show. Todos os chocolates são maravilhosos. A linha gourmet, então, você imagina. Deixa eu ver. Ah, meu Deus. Eu já vou pegar o meu aqui. Você pegou mil folhas, eu vou pegar um mousse de chocolate. Já, já, viu? Mas eu quero falar também que na semana da secretária, além desses bombons sortidos lindos, gente, Olha essa rosa, coisa mais linda que a Cacau Show preparou. Já vem com a embalagem. E, ó, aqui, olha, é um botão de rosa pra você. E aqui dentro você tem um bombom de chocolate ao leite recheado. Sabe do quê? Sabe do quê, Ana? Você adora? Cereja ao licor. Nossa. Cereja ao licor. Manda pra cá. Manda. Manda. Delícia demais, gente. Olha só, e vem... Eu vou comer mais um mil folhas. São duas mil folhas agora. Duas mil folhas. Duas mil folhas eu comi agora, ó. Gente, é muito bom. Vocês entenderam, com chocolate da Cacau Show, eu não paro de comer. Eu não paro de comer. Vai comendo, né? Você tem uma delícia, Tiago. Você merece. Pena que acabou. Você é um bom secretário aqui pra gente, né? Uma delícia. Parabéns da secretária. Um bom secretário. Em homenagem a todas as secretárias, coma as suas duas mil folhas. Comi um de mil, mil com mais mil, duas mil folhas. É a semana da secretária, gente. Mas, ó, quero falar também que está, continua o festival de trufas. Você lembra que a gente tem falado aqui que as trufas, as temáticas da Netflix, o Neto já comeu todas. Que a Cacau Show mandou aqui pra gente. Já acabou. Mas essa aqui é uma das trufas deliciosas. Essa é de coco. Mas tem muito sabor delicioso de trufas pra você. É a temporada de trufas maravilhosas da Cacau Show. Lembrando que eles estão com uma linha temática da Netflix. Porque daí, olha que ideia legal da Cacau Show. Você vai maratonar a sua série preferida comendo a trufinha com a embalagem da sua série. Então, conheça a loja da Cacau Show aqui em Piracicaba, no Suns Club, dentro do Suns Club. Fica lá na Avenida 31 de Março, número 310, na Pauliceia. Muito bom. Cacau Show, o melhor chocolate do Brasil. Cacau Show.